Um oferecimento, um consórcio, onde você programa a compra do seu imóvel com meia parcela. Contato na descrição do vídeo. Corra e faça a sua simulação. Olá pessoal, tomada aérea aqui sobre a região do Polonês. Aqui a Via Parque, uma avenida expressa que liga Campo Grande a todos os lugares. Nós estamos em localização privilegiada pertinho do Shopping Campo Grande. A tomada aérea é justamente para mostrar para vocês a posição e a localização deste condomínio excelente aqui ao lado do Pão de Açúcar, do mercado aqui Pão de Açúcar. E o que eu quero falar é sobre este condomínio, o Via Itália. Condomínio que eu posso dizer aí especial, com privilégio de você ter somente 34 terrenos neste condomínio. Então nós queremos mostrar para vocês esta casa-terra, uma casa excelente, com valor de venda espetacular na descrição do vídeo, através do link que vamos deixar aí na descrição, ok? Venda aí em parceria com o corretor Rodrigo Oliveira, que nós vamos deixar na descrição o contato do Rodrigo, junto com o meu contato, onde nós poderemos atender os senhores a qualquer instante, a qualquer hora que ligar para nós, ok pessoal? Vamos aí a apresentação do imóvel. Imóvel excelente, área construída, área de terreno na descrição através do link, tá? Acabamento muito, muito bom mesmo, já aqui no hall de entrada nós temos 4 vagas de garagem, sendo 2 cobertas e 2 descobertas. Aqui o acabamento em porcelanato. Detalhe aqui, eu vou mostrar aqui da garagem, em relação aqui ao pergolado, olha só que bagana. Mostrar aqui um detalhe do acabamento também com o Reflecta Bronze, ficou muito bonito, né? O show de bola. Vamos aí a apresentação interna do imóvel. Porta maciça em madeira rústica, olha que bacana. A ação pivotante da porta, né? Isso aqui é uma porta rústica, portal também, trabalhado no mesmo desenho. Porta aí para o resto da vida, né? Detalhe aqui da iluminação em pêndulo, olha só que lindo. Nós temos uma sala bem confortável, revestimentos aqui da sala de todo o ambiente do imóvel em porcelanato acetinado, tá? Sala aqui com dois ambientes. Vou mostrar para vocês aqui os quartos, aqui é o hall privativo para os quartos. Aqui nós temos o primeiro quarto suíte. Detalhe aqui do revestimento em porcelanato acetinado, né? Armário todo ele embutido na parede. A parede toda, um armário bem grande, né? Um quarto bem confortável. Taxi drive, la doce vita, cartazes de filme aí, que legal, né? Bem bacana. Aqui é o banheiro da suíte, né? Imóvel recebe água aquecida, tá? Água aquecida em todos os banheiros, água aquecida na cozinha, no espaço de dormir. Aqui nós temos o próximo quarto, que está sendo utilizado como escritório, tá? É uma casa com três quartos, sendo duas suítes. Esquadrias em alumínio, né? Olha o tamanho deste armário. O tamanho deste guarda-roupa, closet, como você quiser chamar. Olha só o tamanho e a dimensão deste armário. Projeto muito bem feito, né? De móveis planejados. Um quarto bem espaçoso, bem confortável. Vou dar aqui mais um take aqui para mostrar a questão do armário. Olha só que bacana. Muito grande, né? Armário com muito, muito, muito espaço mesmo. Muito bem dimensionado e muito bem aproveitado, né? Este espaço em que aplicar aí o desenho do móvel planejado, né? Iluminação direcionada aqui por armário, né? Nós aqui temos uma suíte master, né? Uma suíte com hidromassagem. Bancada aqui para dupla cuba. Detalhe aqui da iluminação sobre a bancada. Muito bonito. Olha a cor de apoio, que lindo, né? Aqui o box do banho do monocomando, né? Todos os banhos com monocomando, né? Recebe água aquecida, tá, pessoal? Imóvel prontíssimo aqui, tá? No que diz respeito ao detalhe de o cliente querer financiar, A gente consegue providenciar todas as possibilidades favoráveis possíveis Para que se possa financiar o imóvel E para pagamento à vista, com certeza, houve-se proposta, tá? Aqui também é o hall privativo para o ambiente lá da sala de jantar, espaço de dormir, né? Aqui nós temos um lavabo Lavabo também com bancada em granito, revestimento em 3D na parede, olha que bacana E aqui nós temos a sala de jantar Com a integração perfeita lá com o espaço de dormir O cliente gosta bastante, né? De móveis rústicos, né? Ficou muito bonito Um espaço integrado aqui com o espaço de dormir Ali, ó, o fundo da cristaleira, né? Olha só que bacana Um espaço de dormir bem amplo, né? Bem espaçoso Com banheiro social aqui no espaço de dormir Mostrar aqui o banheiro social Olha o detalhe dessa bancada Usou a máquina de costura, né? Muito bonito, né? Muito bem desenhado Muito bem aproveitado ali a ideia, né? Aqui nós temos o espaço gourmet Sua bancada revestida Com bancada também em granito, né? Espaço gourmet com a sua churrasqueira Cozinha aqui com passagem para o espaço gourmet Cozinha ela toda planejada, né? Com armário Aqui nós temos uma área de serviço Também coberta Aqui é a dispensa Vou mostrar para vocês ali A parte externa do imóvel Ainda nós temos espaço de terreno ainda, tá? Tamanho de terreno Tamanho de área construída Na descrição do vídeo Através do link Que nós vamos deixar aí Ok, pessoal? Aqui nós temos espaço de terreno Todo gramado, né? Ali fez uma coberturazinha Para a casinha do cachorro Então dá para dimensionar Dá para pensar em alguma coisa Caso eu queira instalar uma jacuzzi Uma piscina De acordo, é lógico Com a necessidade aí Do cliente, né? Do morador Ok, pessoal? É isso aí, pessoal Ligue, agende sua visita E venha conhecer mais Esta excelente oportunidade De bem morar Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Não se esqueçam aí De se inscrever no canal De deixar aí o seu joinha E de acionar aí o sininho Para receber as nossas notificações Contato meu Demival Godoy Corretor Classe A E de Rodrigo Oliveira Na descrição do vídeo Para que possa agendar a sua visita Demival Godoy Corretor Classe A No oferecimento Corretor Classe A.com O site onde você encontrará Os melhores imóveis Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Além também de encontrar Os links dos melhores Vídeo de imóveis tại o próximos Em Campo Grande Obrigado.